Poema sobre a poesia humana Obra de arte, Julieta de Souza Após longa estrada, deparei-me com minha história sem rimas e sem versos A desventura parecia definitiva aparentando sentença proclamada Todos os monumentos coloridos de um mesmo tom, monotonia prolongada Parei diante de mim, olhei-me bem no fundo de meus olhos E descobri que as queixas tornavam enfadonho o giro dos meus dias Descobri tão bem que seria impossível renunciar ao meu passado Tampouco seria tolice desamparar o meu futuro Fiz emenda então, busquei novos tons Pontilhei de brilho cada possibilidade Como quem renova a coragem Como quem reedifica a vontade Como quem restaura as esperanças Desenhei metáforas em minha vida Virei poesia Tampouco aqui Obrigado.